Primeiro-ministro atual, ministro interior da Urma Tangruac afirma, serviço de segurança na defesa importante e nação da Né, também bem riramos o problema Roma, Sira Maxi Hamrik e Auein. Também está comprometido o segundo serviço do ministro interior Sessante, Halona. Governante, em atual assunto, em rediscurso, cerimônia e entrega a pasta ministro interior interino Sessante, Filmino Paixão, para a Urma Tangruac terça-semana, Né. Já o Fiat, a instituição ainda não é Láos, foi em Ariria, em Punebê, senhora general, mãe. Láos, Haria, não tinha tempo, agora, mãe. E o desenvolvimento é o longo dos tempos. Saíra-me cá, internei-pá-vão em Halu, e já tuta-nupu aqui em Punebê, Halu, deu, não? Ida-ne-bê-lá, num dia, que tá aí, Ida-ne-bê-lá, dia, que tá saíra. Para quem ida-ne-bê-lá, oi, é dia. O fôrnio, contribuição, para desenvolvimento e a animação. O governo toma, mistério e vida, e a nessa, tímida, a parte, tímida, futebol, e o outro fôrnio, e a contribuição, para que, o Tauro ano, e também, o Mananjou. Ministro interior interino, Sessante, Filomino Paixão, a Teten, e é pronto a tu colaborar, o ministro interior, no comando PNT, pela comanda de clioforça, Ruanene Serviço, a turnê, for saída, a belê-hetam privilégio, e o falida. durante esta loop, há um alho, esforço, máximo, a belê-hetam mais, produtu máximo, mas há o fiarga, porém também há um, a massa, organica, assim, o primeiro ministro, se redefiniu, se estuda vale, missões específicas na Unidade da Polícia correspondem e tem a realidade e quando colhe as missões colhe a minha formação, colhe a equipamento colhe a infraestrutura em suma colhe a capacidade e nem aqui percebem o óculos antes de se tombar diplomas que decretos leis ou decretos ou diplomas que deixam o óculos se dispara, ao pronto para ser o primeiro-ministro e a comissão interministerial de segurança pronto para colabora ao ser o vice-ministro interior comanda a polícia para a coordena de agil Força Rua no serviço em termos de equiparação e equidade entre Força Rua e a vida de agilidade entretanto, em cerimônia, o ministro interior interino Sessantemos entrega relatório de serviço durante Tinangruarecim para o primeiro-ministro no ministro interior Taurumatangruac. Jacinta Gonçalves, Ferreira Soares, GMN.